Chove lá fora Sem você eu sinto frio A saudade entrou em mim Assim que você saiu Tô de olho no telefone Na agenda vejo seu nome Que vontade de telefonar Vou até a janela olhando o carro A saudade no peito tirando o sarro Me pergunta por que que eu não vou te buscar Não dá, não dá, não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, não dá pra te esquecer Não dá, não dá, não dá pra viver desse jeito Não dá, não dá, não dá pra te arrancar do meu peito Chove lá fora Sem você eu sinto frio A saudade entrou em mim Assim que você saiu Tô de olho no telefone Na agenda vejo seu nome Que vontade de telefonar Vou até a janela olhando o carro A saudade no telefone A saudade no peito tirando o sarro Não dá, não dá, não dá, não dá pra te arrancar do meu peito Não dá, não dá, não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Obrigado por assistir.